Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube Estamos aqui para a nova atualização que já vem um pouco tarde, eu sei Do dia 23 de 11 de 2019 e estamos então aqui a loja de Fortnite Temos aqui o peixoto, não é? Que apareceu no trailer do Star Wars Aqui está, peixoto de batalha Ok, tem uma mochila Mochilinho e tal Peixinho Temos calcinhas Nice Vamos ver os estilos Eu não vou comprar porque isto devia ser um estilo alternativo e não uma nova skin Porque ainda são 12 euros E estão em muitas skins muito melhores e isto certamente virá mais para a frente novamente Portanto vamos passar a frente Isto não tem mais nem a palavra Vanguarda escura Está de volta, muito bem, apresentado a temporada 3 Vanguarda escura Ok Ok Então a mochila também Navegador do espaço profundo É um Glider Está porradinho Na árvore orbital Portanto é a versão branca Olha isso Temos aqui o Glap Temos o Vira Vira Down O Vira Ereta Dupla Faz este som Temos o Glap Temos aqui a Estrela do Mar Está de volta Epá isto ficava muito mais Filho nos peixinhos e tal Mas pronto Temos aqui então a Estrela do Mar É nice Carangajito Também está nice Temos a Camonclagem Vermelha É Para Veículos e Armas Fica fixe o Borco Fica uma faixa de bolhas Ok Fixa o Borco Mas também convergente Está de volta a loja E o manda ver Portanto esta é a loja para o dia 23 de 2019 Esqueçamos ao meu código NETWEB Setare Feito E Boas vitórias Bom fim de semana Arrasem